Foi um tiro com uma espingarda de pressão, aquele chumbinho, mas isso machuca qualquer um, machuca gente, machuca cachorro. E nesse caso, esse criminoso, porque foi um crime, ele atirou na cabeça de um cachorro. A aspirante está comigo aqui ao meu lado, para falar com relação a isso. Esse homem foi preso, inclusive encontrado ainda com essa espingarda de pressão. Boa noite. Boa noite, boa noite Silvier. A equipe do tático do 13º Batalhão recebeu uma denúncia que no setor recanto do bosque, um indivíduo havia alvejado um animal, um cachorro, na cabeça. Diante dessas informações, foram até o local onde conseguiu abordar o autor desse disparo, que foi feito por uma espingarda de chumbinho, calibre 6.0, e também conseguiu localizar a arma. O cachorro, ele vai passar por cirurgia, e também o projeto ficou alojado, o projeto ficou alojado ali na cabeça dele. Agora, aspirante, só para quem está em casa entender melhor, essa 6.0, ela é uma das mais potentes que tem, porque tem aquela 5.5, 4.5, essa 6.0 é quase que uma arma de verdade. Sim, ela tem um poder letal, né? Ela pode ser uma arma, considerada uma arma letal, tanto para animais quanto para os seres humanos. O que esse homem alegou? Por que ele atirou nesse cachorro? Ele chegou a dizer alguma coisa? Sim, segundo ele, ele fez esse disparo pelo cachorro ter atacado uma galinha que estava solta na rua. Aí ele decidiu atirar na cabeça do cachorro? Isso, ele decidiu atirar na cabeça do cachorro com o intuito mesmo de matar o cachorro. A intenção era essa? Era matar. Agora, o cachorro foi encaminhado pelos senhores, né? Para uma clínica veterinária. A gente, inclusive, recebeu as fotos do cachorrinho lá com o crachá, já todo, graças a Deus bem, o cachorro, inclusive, feliz. Sim, ele vai passar por cirurgia, né? E a chance de recuperação aí, a gente tem uma grande chance de recuperação. Também vale salientar que no último dia 29, o presidente da República sancionou uma lei onde aumenta a pena para esse tipo de crime, né? Era anterior a essa lei, a pena era de três meses a um ano, um crime de menor potencial ofensivo que caberia a fiança ali mesmo pela autoridade policial e passou agora, quando se tratar de cães e gatos domésticos, ela passa para uma pena de dois a cinco anos e multa e também a perda da guarda do animal. Ou seja, endureceu a pena por esse tipo de crime, né? Onde o autor desse crime aqui vai responder por esse, pode ser condenado até cinco anos de prisão, multa e perda da guarda. Tá aí, parabéns aos senhores. É aquela história, né, Silvia? Ainda tem gente com a cabeça pequenininha que quer fazer isso, mas acaba respondendo nesse caso que sirva de exemplo para quem gosta de maltratar os bichinhos. Obrigado.